O acidente que deixou uma pessoa morta e duas feridas ocorreu por volta das duas horas da tarde desta sexta-feira na Avenida Siqueira Campos, em frente ao Parque de Exposições Segundo testemunhas, a motocicleta descia à Avenida Tertuliano Sales e ao passar pelo cruzamento, foi atingida pelo carro que seguia pela Avenida Siqueira Campos O condutor da motocicleta foi arremessado contra um alambrado Duas pedestres que seguiam pela calçada foram atropeladas pelo carro Vera Lúcia Prates Fernandes, de 50 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local A outra pedestre, conhecida como Dinha, ficou ferida O condutor da moto sofreu fraturas múltiplas Ambos foram socorridos pelo Samo 92 e encaminhados ao hospital Eles não correm risco de morte O carro era conduzido por um adolescente de 16 anos